Por tudo que é mais sagrado E aí, primeiramente? Que? E aí, como é? Como é, irmão? Ah, que que isso? Tudo bem, tio, oligão? Tudo bem, mano? Ah, mano, que coisa... Isso é coisa de vocês, né? Caralho, cara, que da hora, velho? Não, como assim? Ninguém sabe e os caras tá aqui? Tudo bem, cara? Tudo bem, bicho? Tudo bem? Isso aí, vou chamar o Borges aí É, vou chamar o Borges Amém